Segura, peguei de Marco Antônio Baguiroli de Copolina Do Golo da Califórnia, Porto Vivo, Empreendimentos Faz o campeão do Roteiro Nacional Estou na mão do Baguiroli ali Vai garoto, ele vai parar É seu, eu exposto em 2019 Marco Antônio Baguiroli Toro do Golo da Califórnia Marco Antônio Baguiroli O homem que é mais sério do que gato É o Marquinhos Baguiroli O cara que foi eleito o melhor peão da CR O ano passado Com a fivela Como o peão de maior destaque do time da CR Em 2018 E esse Toro do Rolo Foi adquirido aqui em Chapadão do Sul Toro que pertenceu a Tony Camargo E hoje faz parte do plantel da Califórnia